Música Especialistas se reúnem em Rio Branco para traçar projeto de conservação e preservação do Rio Acre. Estudos apontam que o maior manancial de água do estado está ameaçado e precisa de cuidados especiais para não desaparecer. Esse grupo tem dois meses para começar um programa ousado, recuperar 60 mil hectares de áreas degradadas que ficam à margem do Rio Acre. Os especialistas estão juntando todas as informações e estudos realizados para montar o projeto de conservação e preservação do maior manancial do Alto e Baixo Acre. Cada cidade que é cortada pelo rio tem um representante. Todos devem se envolver para salvar a bacia que compreende o leito do rio e seus afluentes. Essa luta na defesa do Rio Acre e de todos os outros mananciais no estado, ela requer a participação da sociedade, do cidadão, principalmente na questão do desperdício da água, na preservação das nascentes, que muitas delas estão desmatadas. Os estudos dos rios acriano apontam que nossa região tem água de mais e qualidade de menos. Se o plano de salvamento dos rios não começar agora, corre-se o risco de uma degradação avançada no futuro. Temos uma grande reserva subterrânea, mas nossos aquíferos estão sendo contaminados pelos esgotos que não recebem tratamento e as construções desenfreadas. Em toda a extensão dos 1.119 quilômetros do Rio Acre, aparecem sinais de agressão ao rio. É hora de virar o jogo. Nós estamos com a determinação de ir para a prática. Então, hoje e amanhã, nós vamos estar reunidos aqui, juntando todas essas informações dos diferentes órgãos, sejam eles estaduais ou federais ou municipais. E a ideia é que a gente, já daqui a dois meses, a gente já inicie o processo de recuperação do Rio Acre na prática.